Cê clica nos brisando e lá vem paródia Vocês estão prontos pessoal? Bora filho, sobe pra arrumar o quarto Afim pra que que tenho que arrumar esse quarto? Eu não quero arrumar nada, arrumar a casa é chato Vamos sair e salvar a cidade Vamos sair de casa, salvar a cidade A mãe não pode ver, então vamos correndo Vamos de fininho, vamos de fininho Vamos sair de casa, salvar a cidade A mãe não pode ver, então vamos correndo Vamos de fininho, vamos de fininho Vamos sair de casa, salvar a cidade A mãe não pode ver, então vamos correndo Vamos de fininho, vamos de fininho Vamos sair de casa, salvar a cidade A mãe não pode ver, então vamos correndo Vamos de fininho, vamos de fininho Vamos logo arrumar esse quarto rápido Se não arruma logo cês tão de castigo O meu sentido aranha avisou que amanhã Ela tá vindo quase entrando no quarto Eu vou contar até três, vou entrar nesse quarto Se tiver bagunçado não sai o ano inteiro Vamos corre miranha, corre o tempo inteiro Vamos corre miranha, temos que entrar Se ela não ver a gente é castigo o ano inteiro Vamos corre miranha, corre o tempo inteiro Eu vou contar até três, vou entrar nesse quarto Se tiver bagunçado não sai o ano inteiro Vamos corre miranha, corre o tempo inteiro Vamos corre miranha, temos que entrar Se ela não ver a gente é castigo o ano inteiro Vamos corre miranha, corre o tempo inteiro Vamos sair de casa salvar a cidade, a mãe não pode ver, então vamos correndo Vamos de fininho, vamos de fininho Vamos sair de casa salvar a cidade, a mãe não pode ver, então vamos correndo Vamos de fininho, vamos de fininho Vamos sair de casa salvar a cidade, a mãe não pode ver, então vamos correndo